Ela toda lindinha sentada no portão de casa Eu toda apaixonadinho por ela já pensando em me casar Não tem uma olhada, não tem uma olhada Quando o inimigo se levanta contra o crente Eu assistindo qualquer bobeira na internet depois de falar que não me impressiono fácil Cê é o bichão mesmo, hein doido Quando encontro meu antigo amigo valentão que agora tá mudado E aí, bicha Quem é você? Quando meus filhos ficam sabendo que meu pagamento caiu Eu de longe fofocando a briga quando do nada começam os tiros Esse gatinho parece que não gostou muito do presente que ganhou do seu dono Veja que já no início ele estranha um pouco o balão Até que isso acontece Coitadinho do balão Veja de novo Agora o dono vai pensar melhor quando for comprar um novo presentinho Já esse outro não pode ver essa bolinha vermelha que logo quer pegar Achei ele muito fofinho E você o que achou? Esses dois gatinhos pareciam estar conversando normalmente até que algo de errado aconteceu Cê é o bichão mesmo, hein doido Deixe seu gostei e se inscreva no canal para assistir mais vídeos como esse